E eu falo e muita gente não dá essa atenção, cara. Eu sou muito agradecido ao gordinho, cara. Assim, e aí, então, isso, assim, gordinho foi o início de tudo, né? Foi como eu comecei ali, entendeu? Depois, eu conheci o Jorge ali mesmo na academia. Já estava vendo como é que o Jorge treinava, já gostava da energia do Jorge. E eu sempre tive esse lado, cara. É engraçado falar isso, porque eu sempre tive esse lado de querer, sabe, lutar mesmo. Mas lutar, assim, quando a gente fala, a minha mãe até falava, mas você gosta do jiu-jitsu? Eu falava, mãe, eu gosto de lutar. Antigamente, a gente podia até falar, sair na porrada, né? Eu gostava desse clima de luta, sabe? E quando eu fui no Jorge, cara, que a gente fez que eu olhei os treinos de porrada do Jorge, de MMA, de vale tudo, eu falei, cara, me achei. É aqui que eu vou ficar. E a gente se identificou muito, cara. Eu tenho um carinho muito grande pelo Jorge. E aí, eu já era o quê? Faixa amarela. Cheguei lá de amarela e aí foi laranja, verde, azul, roxa. Marrom e preta com o Jorge. Irmãozão, porra, a gente já tá aqui. A gente já fez como sempre acontece, né, irmão? A gente fica aqui na conversa. É normal, né? E, porra, rolam várias histórias imperdíveis aqui. Certamente algumas aqui a gente vai repetir. Mas eu vou até começar hoje, cara, assim, porque eu acho que a conversa aqui é sempre especial, né? Eu acho que eu tenho recebido, como eu falei, a gente tá chegando aos 100 episódios. E a gente começou de uma maneira muito despetenciosa esse negócio aqui. Nada, porra, meu irmão, na raça aqui com a gente. A gente faz, você vê aqui, não tem nada de equipamento muito profissional, mas é uma habilidade nossa mesmo, né? De anos de trabalho também nessa parte de audiovisual, de criação, enfim. E acho que... Tenho falado isso, né, cara? Isso aqui é uma faculdade de vida, né? Porque tantas pessoas, cara, que eu tenho conversado, não são pessoas normais, né? São pessoas que, pra mim, pelo menos, cara, eu considero referência. Mestres, ídolos, né? Que atravessaram isso, tiveram jornada de vida. Enfim, com o que a gente tá falando aqui, muita história pra contar, né? E uma conclusão, assim, que eu tenho chegado há pouco tempo atrás, assim, porque a gente, eu hoje tenho esse projeto de jiu-jitsu, né? Tô me envolvendo mais, cada vez mais com jiu-jitsu, que é uma coisa que tá me dando muito prazer, né? E eu vejo também como devolver tudo aquilo que o jiu-jitsu me deu, né? Eu percebi ao longo do tempo que foi muito mais do que uma luta, foi muito mais do que um esporte. Eu uso, até hoje, qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de relacionamento, né? Seja no âmbito profissional, familiar, enfim. E até interior, assim, nas nossas dificuldades e tudo mais, a gente tá usando as ferramentas do jiu-jitsu. E a conclusão que eu chego, cara, é que realmente, assim, por mais comercial que a gente tente ser hoje, né? E sempre tem essa discussão, né? De como a gente melhora na parte de metodologia, na parte de higiene e tudo mais. Tem muitas coisas, tem muitos princípios no jiu-jitsu que realmente, cara, não tem como você aliviar muito, né? A gente tem que passar por um desconforto pra gente chegar, né? A ser um, pelo menos, sei lá, se a gente quiser botar como uma referência, como faixa preta, a gente vai ter que passar por alguns processos ali que é difíceis e não é pra todo mundo, né? E se realmente a gente passar, né? A gente vai estar preparado, como eu falei, não só pra continuar a jornada, né? Mas preparado pra vida, que eu acho que é isso e talvez seja o maior benefício, né? Eu acho que você é um cara que representa muito isso. Inclusive, porque você veio de uma época ali, cara, que o jiu-jitsu tava no seu amadurecimento ali, né? Então, assim, muita coisa a ser testada, muita coisa a ser experimentada, né? Enfim, então, são muitas histórias. É um teste a cada semana, né, cara? Não, mas, pô, primeiramente, vou te falar, cara, o que vocês estão fazendo aqui é incrível. Obrigado. Não tem muito tempo, vários alunos começaram a falar, pô, mestre, tem visto a entrevista, né? Pô, claro, tenho visto, eu vejo, tal, não sei o quê. Pô, mestre, que irado. Quando é que você vai estar lá? Eu falei, pô, não sei, cara. Eu preciso ser chamado, né? Posso ficar mandando mensagem pro Zola e tal. Mas, cara, parabéns. Isso aí é um serviço que vocês fazem, cara. E a gente precisa disso. Entendeu? Pessoas como vocês, nada. Pô, vocês estão aqui, é fantástico, irmão. Você sabe como é que eu sou. Eu também não tô aqui falando que eu tô nessa entrevista, não, irmão. Tô falando de coração mesmo. Então, parabéns, irmão. Obrigado, irmão. Beleza, a gente esteve lá atrás e tudo, mas a gente precisa disso. Sim. Precisa de pessoas como vocês, tá aqui fazendo essas entrevistas, conversas e tal. E sabe qual é o mais legal, Wander? Eu acho assim, cara, o que me faz realmente continuar, a gente fala muito isso, né, cara, pro nada, porque, porra, cara, isso aqui é um... A gente te tirou de casa, você veio com a sua esposa, pô, calor aqui, nem ar-condicionado a gente conseguiu botar ainda. É um esforço, cara, de tempo, de energia, pra colocar esse negócio no ar. Uma energia positiva, irmão. Então, tudo flui. Mas eu acho assim, tem algumas, exatamente, tem algumas coisas que eu acho que é a energia que todos vocês, todo mundo que fez, colocou. Eu sou muito grato por isso, né. E o que esse tipo de trabalho tem transformado a vida das pessoas, cara, eu recebo, meu irmão, recebo diariamente. Recebi hoje já. Porra, mensagens de pessoas que são impactadas de maneira positiva por isso aqui. Irado, irado. E aí, positivo é um cara que, meu irmão, escutou a tua história e falou assim, meu irmão, eu me vejo em você, né. Ou, porra, meu irmão, se o Wander teve isso, porra, eu posso ter também. E, cara, um monte de gente que hoje se interessa pelo jiu-jitsu por causa desse tipo de conversa. Porque vê, enxerga que o jiu-jitsu vai muito além, cara, de uma coisa brutal, né. Ou só de um esporte também, como eu falei. E vai muito além disso. E você que atravessou, eu acho que essas gerações, né, cara, que viu isso tudo acontecer de uma maneira muito verdadeira, né. Porque você se colocou à prova ali. Né, muito tempo. Eu lembro, a gente tava falando aqui, cara, quando eu tava começando, acho que você já tava quase na marrom, acho que você já tava lá na frente. Né, e construindo aí nessa história de jiu-jitsu, né. Você, eu lembro... Porra, você é da época daquela casinha lá da Barra, né. Sim, sim. Treinava lá com a galera, onde todo mundo treinava, né, mano. Então, é engraçado essa história, assim, quem me levou a treinar o jiu-jitsu, uma galera me pergunta aí, assim, mas... Eu falo e muita gente não dá essa atenção, cara. Eu sou muito agradecido ao gordinho, cara. Assim, alguns perguntam, mas... Muitos não levam a isso, entendeu? Sim, sim. Sabe, não aprofundo, mas eu sou muito agradecido ao gordinho. Porque a gente estudava no antigo colégio CBT, colégio Barra da Tijuca. Era só a galera ali e tal. E aí, um dia... Eu tava até comentando isso com o Maurício Tinguinha, lá em Los Angeles agora. E ele que lembrou até. Ele falou, pô, lembra aquela briga que tu teve no colégio e tal, não sei o que? Eu falei, lembro. Tava se dando bem em pé, aí de repente foi pro chão, e a gente teve que separar. E aí, o gordinho falou, pô, cara, tu tem disposição e tal, não sei o que, mas precisa aprender um chão. Eu falei, pô, como assim chão? Precisa aprender um jiu-jitsu, cara, tal. E aí, o gordinho, eu tinha 12 anos, o gordinho me levou a treinar na casa, na antiga casa, que eram todos os grays que trenavam. Sim. Inclusive, o Jorge, meu mestre, trenava lá com o Rickson, com todo mundo, o Carlinhos, todos eles, cara. Renzo, todos eles treinavam lá. A gente fazia aula das crianças, né? E a gente ficava pra olhar nossos ídolos, né? Rickson, Pá, Riga, Machado, Janjá, todos eles já eram faixa preta. Eu era branca ainda. E aí, então, isso assim, o gordinho foi o início de tudo, né? Foi como eu comecei ali, entendeu? Depois, eu conheci o Jorge ali mesmo, na academia, já tava vendo como é que o Jorge treinava, já gostava da energia do Jorge. A minha galera, que eu morava ali, perto do Via 11, já treinava todo mundo no Jorge. E eu sempre tive esse lado, cara, é engraçado falar isso, porque eu sempre tive esse lado de querer, sabe, lutar mesmo. Mas lutar, assim, quando a gente fala, a minha mãe até falava, mas você gosta do jiu-jitsu? Eu falava, mãe, eu gosto de lutar. Antigamente, a gente podia até falar, ela saia na porrada, né? Sim. Eu gostava desse clima de luta, sabe? Sim. E quando eu fui no Jorge, cara, que a gente fez, que eu olhei os treinos de porrada do Jorge, de MMA, de Vale Tudo, e eu falei, cara, me achei. É aqui que eu vou ficar. E a gente se identificou muito, cara. Eu tenho um carinho muito grande pelo Jorge. E aí eu já era o quê? Faixa amarela. Cheguei lá de amarela e aí foi laranja, verde, azul, roxa, marrom e preta com o Jorge. Fala, galera. Sou mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo, em um alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Posso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, muito animal. Muito animal essa tua relação também com o Jorge, né? Porque assim, eu lembro, cara, o Jorge era também um cara temido, assim, né? Sim, sim. Mas a gente até, e foi por acaso isso, né? Voltando à questão lá do Nova Ipanema, né? Acho que o Jorge morava lá. Morava lá, morava lá. Eu lembro que o Jorge surfava lá, né? Então, às vezes, a gente se encontrava assim na água e ele era super maneiro ali, né? Com a galera, que ele sabia que era a galera do Nova Ipanema. Se fosse Howley, meu irmão, já não era nada maneiro, né? Assim, mas ele era um, era um, naquele cara que, porra, meu irmão, colocava logo respeito. O Jorge conseguia ser Lorde e ao mesmo tempo conseguia ser muito agradecido. Agressivo, né? Exatamente. Mas, cara, eu sou muito agradecido, porque tudo que eu tenho de guerreiro dentro de mim, entendeu? De valente, essas coisas todas, cara, eu não nasci com isso, eu não tinha isso. Eu gostava? Eu gostava, mas, assim, o Jorge me ensinou muita coisa, até, eu falo pra ele isso, outro dia, ele, outro dia, não, a gente teve um time em Miami, uns cinco meses atrás, foi o aniversário do filho dele, pô, questão de lá, falei, pô, teu filho, irmão, vou, tal, fui lá, a gente, pô, se divertiu muito. E eu falei isso pra ele, falei, mestre, meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, você foi minha referência. Sim. Ele até brincou, pô, que referência louca que tu teve, você aqui, eu falei, não, mestre, foi, cara, eu agradeço muito, entendeu? porque, claro, eu aprendi muita coisa com o Jorge, tanto a parte que eu não gostava, quanto a parte boa, entendeu? Mas a parte boa do Jorge, meu irmão, superam todas, entendeu? É, tem um lance que eu falo, né, que eu acho que nossos mestres, né, e talvez falam nossos, porque às vezes não é só um, às vezes, por exemplo, nosso pai pode ser um mestre, né, eles ensinam a gente também pelo caminho errado, assim, o caminho errado que não é que eles queiram, eles não sabem, né, mas eles estão tentando sempre fazer o melhor, é isso, é isso, e a gente vem depois, então, assim, a gente consegue ver alguns erros e falar assim, porra, eu não vou cometer isso, mas eles cometeram na frente, então, assim, eles não ensinam só a gente, né, pelo lado bom, né, por mais que a intenção seja essa, né, a intenção é sempre fazer a gente melhor, mas nem tudo, né, é de forma correta, mas isso também é um ensinamento, é o que você falou, cara, assim, nem tudo, mas, porra, teve muita coisa, é importante mesmo aqui, talvez, não... Não é uma ideia das coisas, cara, porque o Jorge, o Jorge era muito intenso, por exemplo, eu dou aula hoje em dia, e eu pego muito essa paixão do Jorge, sabe, eu vi a paixão do Jorge dando aula, cara, ele brigava pelos alunos, sabe, no campeonato o cara estava ali, gritando, entendeu, então o Jorge sempre foi assim, isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu falo, cara, eu coloco minha paixão, além de eu amar o jiu-jitsu, entendeu, mas quando eu vejo um aluno meu estar lutando e tudo, eu vou lá com paixão, entendeu, até hoje, até hoje, eu sei, eu falo para os meus alunos, pô, às vezes é chato ficar lá no campeonato o dia inteiro e tal, mas, meu irmão, por vocês eu vou, entendeu, então isso é uma coisa que o Jorge fazia e fazia muito bem. Sim, e voltando aí para a época, inclusive essa época da casinha, você começou criança, como você falou, a turma de criança, isso, 12 anos, como é que era assim a atmosfera assim das aulas? Porque, como eu até falei no início, cara, eu acho que hoje, a gente evoluiu na questão de metodologia, né, você vê inclusive que eu acho que a gente consegue ensinar hoje de uma forma talvez até melhor, ou mais eficiente, né, porque eu acho que faz parte da evolução desse negócio, né, mas como é que era a atmosfera naquela época para criança principalmente? porque, pô, meu irmão, a gente sabia, os caras eram casca grossa, né, casca grossa mesmo, saiam na porrada, mas como é que era a criançada nesse ambiente? Então, eu cheguei a ter aula com dois grandes mestres, cara, que é o Higan, e o, ah, como é que era, é o Zé Beleza, o Higan e o Zé Beleza, então, assim, as aulas eram maravilhosas, cara, entendeu, maravilhosas, o Higan, eu acho que o Higan focava um pouco mais em competição na época, a gente também, assim, a gente também, eu tinha, eu ficava ali um pouquinho tempo depois, tava pra olhar, né, pô, imagina, Rickson, Higan, Janjaque, Jorge, Renzo, cara, todos os greys possíveis ali na casa, a gente queria ficar vendo e tal, entendeu, mas, eu, eu agradeço muito também esse início meu lá, porque foi, cara, eu tive um educacional maravilhoso com o professor Zé Beleza, até encontrei ele há pouco tempo e a gente recordou isso e tal, e o Higan eu tive com ele lá em Los Angeles, né, então, tive, tive, mas, agradeço muito esse início, sabe, clima maravilhoso na casa. Legal, e essa, e essa transição aí pro Jorge, você foi com quantos anos pra lá? 14 anos, eu fui fazer um treino, como eu te falei, a galera do Via 11 ali, né, então, fui, né, convidado pelos amigos a fazer um treino no Jorge, tinha 14 anos, cara, eu não me engano, se eu não me engano, já era a faixa laranja, assim, quando eu cheguei lá, já tinha até lutado com, que hoje em dia é grande irmão meu, contra, aí entrei, aquele clima, né, a galera me olhando, pô, o cara veio aí do Barra Grace, era Grace Barra, né, Grace na época, Grace Academy, não é nem Grace Barra, era Grace Academy, aí, fiz um treino lá com a galera, tinham vários cascagrosos, Jorge sempre teve os alunos muito duros, se eu não me engano, eu tomei um, pô, tomei um pau muito grande do Matias, fiquei impressionado, falei, pô, meu irmão, esse moleque é muito duro, cara, pô, Matias estudou com a gente, é, Matias estudou com a gente, é, é, Nego falava, Nego falava que ele era bom, cara, cara, Matias, pô, meu irmão, Matias era, era, era o, o xodó do Jorge, te falar, Matias, não deu, não deu, foi por outro caminho, então, o mais maneiro é que hoje em dia, eu voltei, quando eu voltei pro Brasil, voltei a dar aula, essa galera toda que treinou com o Jorge, parou, veio treinar comigo, eu dei a faixa preta pro Matias, maneiro, entendeu, eu dei a faixa preta pro Picolino, pro Matias, pro Mauricinho, pro Pedrão, o pessoal, cara, hoje em dia, assim, foi uma honra, poder, sabe, mas eu lembro que na época que eu cheguei com 14 anos, o Matias, assim, eu tô falando da garotada, né, da minha idade, assim, 14, 15 anos, 13, pá, o Matias era, meu irmão, sensação, voava, voava nos campeonatos, voava mesmo, e aí, e aí tinha a galera faixa azul, roxa e marrom do Jorge, né, que também era só casca grossa, hoje em dia até brinco, quando eu falo, pô, eu encontro, por exemplo, Igor Costa, ele vira pra mim e fala, porra, Vandinho, tu é ídolo, tal, não sei o que, eu falo, meu irmão, por causa de vocês, cara, é que a gente conseguiu seguir, entendeu, eu tenho um grande irmão meu, que é o Léo Dalla, pô, Léo Dalla, ele sempre foi uma faixa na minha frente, entendeu, mas tinha os outros que eram, pô, vieram antes do Léo Dalla, eu vi o Igor fazer uma luta contra o Valide, que foi sensacional, entendeu, uma faixa roxa, eu era laranja, pô, então a gente tinha essa galera que vinha, o Lambari, rei da chave de braço, sabe, brinco com todos eles hoje em dia, eu falo, meu irmão, eu peguei um pouquinho de vocês, sabe, de ser esse caixa grossa, assim, foi tanta massa que vocês me deram, é, sempre tem essas referências, né, cara, tanto dentro da academia, quanto fora, né, exatamente, como eu, assim, olhava pra você, e falava assim, pô, meu irmão, esse maluco é caixa grossa, pra cacete, são as referências, tu olha pra frente e fala assim, porra, um dia eu vou chegar lá, um dia eu quero chegar lá, é isso, cara, você tá sempre olhando, né, e de certa maneira, te incentivo, né, Carlinhos Toledo, desculpa te interromper, cara, Carlinhos Toledo era um peso galo, que o Jorge tinha, faixa marrom, que meu irmão, finalizava todo mundo em 10 segundos, cara, era o cara, eu olhava pro Carlinhos, eu falava, meu Deus do céu, o pessoal contava na arquibancada, 10, 9, outro ele pegava, entendeu, era aquele peso galo chato, que pulava o tempo todo, esse foi outro, já devia ter sido faixa preta há milhões de anos na minha frente, entendeu, acho que por inúmeros motivos, a gente teve que dar aquela parada, o Jorge ligou dos Estados Unidos e falou, meu irmão, bota a preta, porque esse é meu preto, e é mesmo, entendeu, não tem nem discussão, Carlinhos, Lambari, Ricardo Passo, pô, só cascudo, cara. É, fizeram parte da história, né, cara, essa história da Barra da Tijuca, era uma história, é uma história, cara, muito importante para o jiu-jitsu, assim, né, cara, né, totalmente, isso tudo que você participou, né, depois eu vim, depois também participou um pouco, mas assim, o jiu-jitsu que é conhecido no mundo, cara, muita coisa saiu dali, desse movimento, com certeza, esse movimento, que eu digo assim, cultural, meu irmão, vai muito além de novo, assim, de uma luta, de um esporte, verdade, né, por exemplo, eu falo muito dessa conexão do surf com o jiu-jitsu, né, que tinha, tinha muito, né, assim, vários desses caras eram surfistas, o próprio Jorge, na primeira luta eu saí da praia, exatamente, entendeu? Exatamente, então assim, então esse movimento, o Jorge era o surfista que atrapalhava todo mundo, cara, entendeu? O Jorge quando deixava ninguém entrar na onda dele, as ondas, as melhores ondas, ele ia reto, cara, agora eu posso falar isso, né, antigamente eu podia falar não, cara. Pois é, né, voltando, já que você puxou aí, cara, sobre o Jorge, assim, né, ele tinha essa coisa de, 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 conduzir de uma maneira muito caixa grossa, né, a galera, a galera via ele como um cara assim, né, meu irmão, e tem várias histórias, eu até já vi, assim, algumas pessoas falando, porra, pagava os alunos, enfim, meu irmão, verdade, né, verdade, é, e como eu falei no começo, obviamente, talvez esse seja um lado muito radical, né, mas, tem lados bons aí nesse negócio, né, cara, de você ser forjado dessa forma, né, e talvez naquele, naquela época, né, foi importante, era necessário, exatamente, exatamente, eu acho que foi muito necessário, e como eu te disse, né, é, assim, eu agradeço muito, entendeu? hoje em dia, assim, o que vier pra mim, é claro, eu não tô mais pensando em lutar, só pra me divertir e tal, não sei o que, mas, se pinta um, convite contra o Barbosa, foi pintado pra mim assim, era pra outro cara lutar com ele, entendeu? eu tive, eu tive um mês, um mês e pouquinho, dois meses no máximo, sem desculpa, tem desculpa aqui, sim, lógico, mas, não hesitei em nenhum momento, entendeu? Então, essa era a cabeça do Jorge, entendeu? Opa, tem uma luta aí, vai ser bom, visão, pá, tem dinheiro envolvido, ótimo, vamos pra dentro, entendeu? É, você deu dois exemplos aqui, a gente pode até falar, eu acho que o primeiro, na sua, não sei se foi, agora na ordem cronológica, eu não sei se foi o de São Paulo, ou quando você recebeu a faixa preta. Quando eu recebi a faixa preta, foi o primeiro? Foi o primeiro, então, acho que é legal você contar, a maneira como você pegou a faixa preta, e eu só antes, rapidamente, vou falar, porque eu recebi, acabei de receber meu quinto grau na faixa preta, parabéns, obrigado, e eu tenho refletido, eu acho que é sempre, esses momentos são momentos de reflexão, né, cara, assim, quando você, é, fecha um ciclo, inicia um novo, né, e, porra, o quinto grau são 19 anos na faixa preta, né, então, assim, porra, é muito mais tempo na faixa preta do que na, do que na chegada até a faixa preta, né, então, assim, e eu vejo o quanto, eu aprendi muito mais depois da faixa preta, né, se eu olho pra trás e falo assim, porra, meu irmão, não sabia nada na faixa preta, aquilo que a gente fala pros alunos, meu irmão, quando pega a faixa preta, é o início, né, exatamente, é isso, é isso, quando eu falo isso, eu penso, ah, mestre, pô, tá falando isso que é pra me parar, não, não, meu irmão, tu vai ver, exatamente, e eu, e eu, e eu até falei um pouco, dei um discurso lá em inglês, inclusive, que eu tava falando da experiência lá que eu tive, né, primeira experiência de, de dar aula fora, né, do, do meu país, numa outra língua, e, cara, foi também inusitado esse quinto grau, como minha faixa preta também foi de uma maneira diferente, não digo, nem foi uma coisa assim, muito maluca, mas, foi de uma maneira diferente, aquilo foi, teve um significado muito forte pra mim, porque todas as faixas pra mim foram muito difíceis, né, e, porra, naquele momento, cara, eu ficava frustrado, na verdade, né, porque assim, porra, eu tava batendo em muita gente na academia, até nas faixas superiores, e eu, porra, não pegava, não tava entendendo, cara, o que que faltava, meu irmão, e aquilo, dá vontade de, porra, vou trocar de academia, rola tudo na sua cabeça, mas eu continuei, e, depois, eu fui entendendo as coisas, né, você vai entendendo que tava faltando, primeiro, tava faltando algumas, alguns detalhes, que são importantes, talvez, não tão técnicos, ou não tão, na parte de você ganhar ou não aquele treino, mas, talvez, detalhes de disciplina, detalhes, tem muitas outras coisas que são muito importantes, né, e talvez uma outra coisa também importante, cara, é, que meu mestre, talvez, tivesse visto em mim, cara, uma capacidade, e fala assim, cara, esse cara aqui, ele vai trabalhar com jiu-jitsu, esse cara aqui, né, não vai, assim, eu preciso moldar ele, pra que realmente, cara, ele chegue com uma capacidade, de, enfim, continuar, na sua missão, no jiu-jitsu, então, é mais difícil mesmo, né, e, eu acabei recebendo a faixa preta, num dia, já tinha passado algumas graduações, cara, tinha passado o final do ano, não recebi, eu já, porra, meu irmão, tava, aquele jeito frustradão, mas continuei, mais treinando, e um dia de treino, porra, tava a academia cheia, ele parou o treino, tirou a faixa da cintura dele, e amarrou na minha cintura, especial, então, assim, foi muito especial, aquele momento, né, cara, então, e valeu muito a pena, quando eu olho pra trás, tudo isso, valeu a espera, foi difícil, exatamente, valeu a dedicação, de ter ficado com teu mestre, valeu tudo, exatamente, tudo valeu muito a pena. Tchau, Mas voltando e contando a sua história Agora sobre a faixa preta Minha história foi A gente tinha assinado pra fazer um vale tudo Em Vitória Espírito Santo Fomos de carro Como sempre Aí ficamos no hotel lá Fizemos uma pesagem, tudo tranquilo Tudo bem, tudo de boa Ia lutar eu, Guilhobel Lutamos né, eu, Guilhobel e Dalla A linha de frente do Jorge Eu de 70, Guilhobel de 80 E Dalla de 90 pra cima Aí eram todos os 3 Iam fazer 3 lutas na noite Eu tava no ringue já pulando Já tinha aquecido, tava pulando Aí eu vi o meu primeiro oponente, os caras chamaram Ele veio andando E eu vi que o cara tava de calça jeans Aí eu já olhei pro lado Falei, Jorjão Eu não vejo como esse Esse cara entrar de calça jeans Eu vou matar ele Não sei o que Aí eu De repente o cara gritou assim Ó, não vou lutar não Não me pagaram Na mesma hora eu falei assim Jorjão, não me pagaram também não Ah, cala a boca Aquele jeito de jogar Ó, tamo aqui pra lutar Esquece W.O. Fui pro vestiário Perfeito Menos uma luta na noite Voltei pra lutar semifinal Ganhei semifinal Voltei pro vestiário Chamo de novo Lutei a final Campeão do evento Lembro desse dia Como se fosse Porque Troféu gigante Pô, falei Maneiro troféu E tal Nem pensava em dinheiro Pô, que troféu maneiro Campeão do evento Graças a Deus E tal E pá E não sei o que Aí, pô Agradeci Peguei o microfone O cara veio falar Olha, pô Peguei o microfone Agradeci os patrocinadores Nem tinha TV na época Então, assim Olhei a galera toda Que tinha vindo comigo Pô, a galera toda Do Jorge Pereira Vários de Nova Ipanema Vários A galera toda, cara Eram, fomos uns 4 carros Assim, 3, 4 carros juntos E tal Eu, pô, galera Amo vocês Vocês são demais Obrigado Agradecer o patrocínio Via 11 Eu tinha patrocínio Via 11 e tal E aí, escutei o Jorge falar Me dá o microfone Cara Eu Eu nem pensei O Jorge falava Eu pá Ele pegou o microfone Simplesmente O primeiro cara Que não lutou Era local E ele pegou o microfone E falou alguma coisa Tipo, pô Qual é a Galera local aqui Não tem nenhum casca grossa Pra pular aqui não, meu irmão Não representa a cidade Que porra é essa E tal E aí, cara Do nada Desceu um grupo E pulou Hoje em dia Que é um grande amigo Tem tempo que eu não falo com ele Mas Casca grossa de primeira Grande ouriço Da aula de jiu-jitsu Na Austrália Eu acho que ele representa Kings, MMA e tudo Casca grossa em pé pra caramba E se eu não me engano Ele pegou a preta também De jiu-jitsu E, cara Fizemos a maior guerra Da minha vida Entendeu O uriço, pô De baixo De cima Batia do outro lado Eu derrubava Ele caia pra um lado Caia pro outro Escorregadio pra caramba E Eu lembro que Acho que depois de Sei lá 15, 20 minutos Parado Porque já não tinha nem mais Gongodon Sabe Não parava Parou o round na primeira vez Depois deixaram A porrada comer mesmo E até que o ouriço falou Deu Representei a cidade E aí eu falei Pô Irmão Representou muito, né Então Pra mim deu A gente se abraçou Levantou o braço Um do outro E tal Fui considerado Campeão de novo Pra mim Eu falei Cara Isso aí que pra mim Foi Uma das maiores guerras Que eu tive Entendeu E aí veio Aquele lance Do Jorge Entendeu O lance que você falou Aí Pô De repente tá faltando Alguma coisa A gente não sabe O que é Mas o mestre Tá lhe olhando Ele virou pra mim E falou assim Vandão A gente até comentou Isso Quando eu fui lá No aniversário Do filho dele Zion Ele falou Vandão Cara Eu já sabia Que tu era um excelente Competidor Tu gostava De sair na porrada E tal Mas tu nunca Teve Essa Provação Entendeu De realmente Você sempre Defendeu o jiu-jitsu Mas defender o jiu-jitsu Em situações Extremas Onde a cidade inteira Tá contra você E que Pô Tu tem que lutar Pela honra do jiu-jitsu Pela sua honra Pela nossa honra Da família Isso aí Tu nunca mais vai esquecer E é por isso Que agora Você é um faixa preta Completo Aí ele puxou a faixa E pum Amarrou a faixa preta E outra coisa Você nunca mais vai esquecer disso Sabe por quê? Porque você foi um guerreiro Representando Os seus amigos Sua família E o jiu-jitsu em si E eu acho que ninguém Nunca fez isso na vida Ganhar a faixa preta Aqui Dentro de um vale-tudo Na honra que foi Então meu irmão Parabéns Agora sim Tu tá completo Aí o meu irmão Toda A bolação que eu tava De ele ter feito isso tudo Já foi Mas ali eu comecei a entender Um pouco o Jorge Entendeu? Sim Falei cara Ele tem as paradas dele Entendeu? Ele tem essas coisas Que ele pensa E Goste assim ou não Entendeu? E foi assim que ele criou O Rio Heroes Foi assim que hoje em dia O Rio Heroes É uma série Na Fox Entendeu cara? Por sinal Muito maneiro a série É E é um negócio Meu irmão Assim Que choca né? Porque Enfim Os caras saem na porrada Mesmo Em condições extremas Em condições extremas Mas esse é o Jorge Entendeu? Esse é o Jorge E assim Ninguém vai trocar Tu acha Quantas vezes eu falei Pelo Jorge Vamos mudar isso aqui Bota uma luva Bota um tempo Bota não sei o que Não Guerreiro que é guerreiro Irmão tem que se mostrar Na hora que tem que sair Na porrada Entendeu? Eu entendo o lado dele Várias vezes eu tive essa conversa Com ele Pra tentar ver se ele mudava E tal Mas Ele bate firme ali Ele tem essa Essa visão E Irmão É aquilo Respeite quem quer Quem não quer também Então Eu tive um Um incidente Assim né Que eu vou lembrar aqui Que foi marcante Pra mim também Nessa minha jornada Que envolveu o Jorge E eu também não vou lembrar Muito dos detalhes Porque porra Eu era faixa branca Ainda na época Eu acho Máximo faixa azul Eu acho que era faixa branca Tava no início Do negócio E Eu cheguei na academia Lá no brigadeiro Meu irmão E já tinha rolado O negócio do Jorge Com o Claudio França Sim Né Que também Eu não fiquei sabendo direito Da história Dos porquês Mas Né Mas você escuta A história Que meu irmão O Jorge Só espancando O Claudio França Na casa dele Enfim Também naquela época Eu também não Queria saber muito E aí cara Eu chego na academia Do brigadeiro Meu irmão Tava o brigadeiro Assim com o olho Assim Regalado Meu irmão O Jorge acabou de sair daqui O caralho Porra A gente ia sair na porrada Aqui dentro Vamos comigo lá Chamar o cabelinho Caralho Tem que conversar com ele Enfim Eu lembro Peguei De carro A gente foi lá Na Rio Sport Center Chamar o cabelinho Caralho Enfim O que que eu entendi Um pouco no final E nunca De novo Nunca me aprofundei Muito nessa conversa Você sabe que eu estudei Com o brigadeiro Né É É E nem sei se você sabe Cara É a primeira vez Que eu estou falando isso Aqui Eu lembro disso Ter acontecido na época E assim O brigadeiro era muito Mesmo A gente estudava junto Faculdade e tal Eu lembro que O Jorge comentou Alguma coisa Eu falei Jorgeão O brigadeiro é meu irmão Sabe Eu falei Pô Tá com alguma coisa Com o brigadeiro Não é desse estilo Se ele tiver que sair Na porra contigo Ele vai sair Mas ele não é Esse estilo Que você está pensando Que ele é Entendeu Eu também não Lembro direito Por que que aconteceu Tudo Eu também não Fiquei sem entender O que ficou assim Por alto Era que tipo assim Meu irmão O Jorge queria tomar Academia Essa era a história Tipo assim Meu irmão Não Não vai ser Porra Inclusive o Cláudio de França Tinha ido para os Estados Unidos E já tinha essas rivalidades Das academias da Bar E o cara ia tomar Sendo que me parece De novo O que eu entendi Da história É que A valentia do brigadeiro Até como Ele era faixa marrom Naquela época Não era nem preto O Jorge respeitou isso O Jorge achou ótimo Eu acho O Jorge tinha essas coisas Que conversou com ele Inclusive Meu irmão Falou Tipo assim Respeitou Entendeu a valentia dele Não ter Cedido Academia Cedido alguma coisa Exatamente Mas o Jorge sabia reconhecer Um cara duro também Entendeu E respeitava isso Não por não querer brigar Entendeu Sim Era assim Eu não lembro também Por que aconteceu na época Alguma coisa Mas Depois eu lembro do Jorge Falando O garoto é valente O garoto é Pode ser um professor Assim Não sei o que Mança desse Entendeu Entendi Mas Mas cara Essa época Era difícil Né cara É porque Tinha as rivalidades Das academias Né cara Tinha essa coisa Meio territorial Quase gangue Tinha Eu lembro muito Inclusive De alguns conflitos De nego chegando Na academia E porra Dando algumas merdas Sim Né Coisa que Assim Falando de novo Da nossa evolução Eu já tive que defender A minha academia Dentro da academia Já tive que ir pra outra academia Ter que brigar com alguém Ou Não brigar Mas tá lá Tô aqui representando Qual vai ser Entendeu Sim O Dalla já fez isso Eu lembro Você lembra De um vídeo Cara Eu acho que Termão Aqueles vídeos Termão Negócio de surf No meio do vídeo de surf Tinha uma Era um VHS Naquela época mesmo No meio do vídeo de surf Tinha uma porrada Isso foi meio que espalhando A galera foi gravando Tinha um Guigo Com o Beá Com o Beá Grande Guigo Lá no Alphabarra Né Parece que a porrada foi lá É E tinha o Leo Dalla Também Eu acho O Beá virou Beá é muito meu amigo Leo Dalla A outra porrada Leo Dalla brigou Com o Pedro Alberto Essa é a porrada Que o nego mais comenta É aquele Ah o Raio é com o Tico É É com o Tico É Essa foi na casa do Soca É Eu lembro Que a do Igor O Igor se deu bem O Guigo O Guigo É Guigo e Beá É O Guigo tinha aquela cara dele de bobão Mas ele era bom de porrada Cara É Vai ficar bolado que eu estou falando isso Mas não Mas o Guigo era bom de porrada Cara É engraçado que a gente saia E o senhor O Guigo conta essas histórias Ele falou Pô Eu tinha minha cara de bobo Era meio lourinho Gorduchinho Aí os outros queriam brigar comigo Mas cara Quando eu vi Era um monstro brigando Porque a gente lá do Jorge A gente treinava porrada todo dia Todo dia Não era só o Jiu Jitsu O Jorge fazia a gente tirar o Jiu Jitsu E treinar porrada também Entendeu? Então a gente estava o tempo todo preparado Aí Acho que o Beá quis brigar com o Guigo Não sei qual foi a confusão dele Meu irmão Pois é Mas já era uma coisa da época Assim também Sim Voltando Que o Beá era meio Muay Thai Ou sei lá Não sei como é que era Da luta livre Eu não sei Hoje em dia eu falo Que o Beá é meu irmão também Entendeu? Mas até brinco Pô Beá Tu brigou com o Guigo Não sei o que Pô Irmão da Maristela A gente saia junto direto Hoje em dia é tudo tranquilo Eu não gosto de ficar falando muito Até pros alunos E tudo mais Eu falo assim Eu forro cara Eu censuro um pouco essas coisas Mas já era uma época Que a gente vivia Porque porrada eu comia E porrada eu comia Fora E dentro Porque tinha uma preparação ali Tinha assim Os treinos de taparia Os treinos de porrada 5 contra 1 Porra O Jorge fazia cara Esses treinos 5 contra 1 13 contra 5 Pegava os mais graduados dele Ele botava as molecadas 16 anos Meu irmão 13 Pô cara Que só loucura Cara Só loucura Pois é Mas isso Vamos olhar pro lado bom Eu lembro de um tapão da cara que eu tomei De bobeira De bobeira Era assim Eram uns mais graduados Carlinhos Acho que foi até o Carlinhos Que me deu esse tapão Nem lembro Eram os 4 mais graduados Jorge Marrom Parado aqui E a molecada Todas Azul Branca Roxa Tudo em volta E o Jorge falando Estava contando as regras As regras eram Isso aqui Pá Não sei o que Largou Eu estava de bobeira Olhando o Jorge Largou Um tapa na minha cara Acho que foi o Carlinhos Aí Ganhei um tapão E o Carlinhos já gritou Está valendo Jorjão Vambora Aí ia aquela Galera Toda um para cima do outro Então assim Esses treinos Que Valeu a pena De ter feito nessa época Sim Porque eu acho Que fez parte Cara Como eu falei De um amadurecimento Uma evolução E forjou muita gente Nos preparou Nunca mais eu fiquei desatento Tanto dentro da academia Quanto fora Numa confusão Nunca mais Isso é defesa pessoal Isso quando eu falo hoje Exatamente Quando eu falo muito Defesa pessoal hoje Eu passei por isso tudo Eu falo assim Cara Hoje Número um é atenção Mais do que você saber Qualquer técnica Meu irmão É você Prevenir o que vai acontecer Isso aí fora Perfeito Pô E já fiz vários cursos Os cursos mais cachagrosos Com o policial E o cacete Os caras falam Meu irmão Apareceu um cara Com braço de pau Corre Porra Porque Vai ficar pagando Pra ver Ah vou tirar ali do cara Minha mulher fala até hoje Fala Pô Para de olhar Não Eu olho Que eu já vejo Onde estão as saídas E tal Isso é o Jorge Sempre falou Defesa pessoal Entrou no local Já vê onde é a saída Fica de costas Pra não sei aonde Sempre Sempre O Jorge sempre foi um cara Que deu muita defesa pessoal Sim E o Jorge não dava só A defesa pessoal Pra você ficar ali Ele dava a defesa pessoal Real mesmo Não dava você ser atacado Atacado de surpresa Porra Essa galera não tem Não tem a noção Meu irmão Do que que é Não Entendeu Não tem a mínima noção Então até eu falo O Kawai O Kawai Eu falo que A gente Ele é meio Ushidash Ushidash é o cara Que eu acompanho ali O Sensei O tempo inteiro Porque ele dá todas as aulas comigo Todas as aulas de particular Toda aula de grupo Ele tá Ele veio Eu sou muito amigo do pai dele É quase um irmão também Porra Conheço o Kawai Desde molequinho Ele Nasceu em Arraial O pai dele é de Arraial E ele tá morando agora aqui Tá estudando aqui E enfim Tá trabalhando aqui com a gente E trabalhar comigo E trabalhar comigo aqui Maneiro Toda a nossa parte também Aqui de criação Audiovisual Pra outros clientes E No Jiu Jitsu Então o moleque Tá evoluindo muito Aprendeu bastante Já tem Já tem muito Enfim Como eu já falei assim Porra O moleque é muito talentoso Em tudo que ele faz Porra Surfar pra cacete Velé Faz um monte de coisa Mas cara E as vezes fica assim Porra Tô cansadão hoje Morre no estrela Falando Irmão Não pode Não vai parar Você é o único Que não pode parar Não pode ver parar Vou te contar então Uma história Desse lance de não vai parar Bem rápido Minha última luta agora Com Barbosa Eu Com a Com o pulmão fragilizado Eu achava que eu não tava Mas eu tava E o Barbosa bota uma pressão E uma hora que ele passou a guarda Ele começou a botar uma pressão Pra me finalizar Eu puxava o ar E não vinha Na minha cabeça Só vinha o Jorge Que eu falei assim Eu defendia a primeira vez E não tava mais pegando Mas o ar já não vinha mais Sabe Quando tu não tá respirando Eu olhei Faltava tipo dois minutos Aí eu falei Cara Eu acho que eu vou pedir pra parar Na hora veio o Jorge Na minha cabeça Tu vai pedir pra parar Eu vou te matar Sério Na hora veio Eu falei Opa Rede nacional Vou pedir pra parar o Jorge Vai me matar Aí eu falei Não Vamos até o final Entendeu Mas eu tive Essa Então é isso aí Tá cansado O Jorge cansava de falar O problema é seu Irmão O outro tá mais Entendeu Vai pra dentro O tempo todo Pra dentro Pra dentro Pois é E você teve Será que você falou aí Você teve esse lance Essa complicação Com o covid Muito forte Irmão E que porra A gente falava Caramba Irmão Eu lembro Quando aconteceu E falaram de você Eu falei Porra Irmão Então Minha mulher teve Atleta Tipo assim Minha mulher teve Ficou de boa Eu tive Eu tive Complicações Chapóis Sabe Eu acho que De cada um Também Entendeu Na época Você falava Muito Atleta Eu até brincava Com meus amigos Pô sou atleta Irmão Vou pegar isso Nada Peguei Teve que ser Entendeu Aprendi muita coisa Com isso Mas realmente Eu fiquei mal E ainda Tô cuidando De algumas complicações Que eu tive Após Entendeu Nada muito brabo Também não Nada que você fale Pô Mas realmente Fiquei por exemplo Eu tenho asma Hoje em dia Você ficou com Umas sequelas Nunca soube Que eu tive asma Se eu tinha asma Nunca me afetou Entendeu Ou talvez Eu tivesse asma Quando eu era Igual o meu médico Falou Não Você já teve asma Mas você era Tão atleta Você não sentia nada Passava batida Entendeu Agora com o covid A parada acionou Sim Então assim É Mas foi um aprendizado Também né Um grande aprendizado Irmão Eu cheguei até Um dia A pensar E me despedir Dos meus filhos Porque eu achei Que eu ia morrer Isso que deve ser O mais difícil Assim né cara Porque Durante o negócio Você via pessoas Morrendo né Então essa Você fala assim Irmão Você Vou fazer parte desse Nouro O mais difícil Pra mim Foi pensar Tipo assim Não foi nem pensar No futuro Dos meus filhos Porque eu sei Que meus filhos São Sabe Tá com Caen Tá com 20 Luana com 19 Estão aí Irmão Também Batalham Sabe Meu filho Tá trabalhando Estudando nos Estados Unidos A minha maior preocupação Era Eles entenderem A falta de ar E não se desesperar Entendeu Porque eu cheguei a fazer Pô Vídeo do Rickson Olhei vídeo do Rickson Respirando Fiquei fazendo Tentando fazer a respiração Cara Eu pensei em tudo Na época Eu tenho que me acalmar Eu falei assim Cara Meus filhos Não vão ter essa cabeça Minha mãe Não vai ter essa cabeça Eles vão se desesperar Isso no hospital Você foi internado Não Eu tava em casa O meu médico particular Não me deixou ir pro hospital Ele falou Se você for pro hospital Eles vão te intubar E tu vai morrer Dá até o jeito De ficar aqui Mas eu cheguei Duas vezes Pensar e falar assim Me leva Cara O oximento baixo Pra caramba E eu aguentava Ficava Aí entrava Quanto? Cara Eu lembro de um dia Que eu Que eu coloquei Então Até 90 Eles dizem que tá tranquilo Até 90 Assim Dá pra segurar Baixou de 90 Muita preocupação Baixou de 80 É um lance desse Entendeu? Eu lembro que O meu médico pedia O tempo todo Pra eu tirar a foto Fazendo de hora em hora Duas em duas horas Tira a foto Aí do oximento Me manda Aí eu malandramente Já tinha várias fotos No negócio Porque ele falou assim Se você baixar De 85 De 90 Se você baixar de 90 Eu vou te levar Pro hospital Eu lembro que O meu oximento Bateu 88 E aí eu Pra não deixar Que ele entrar Porque pô E qual é o sentimento Aí Quando Qual é o Que que se sente Então parecia Que eu tava Morrendo É Morrendo Sabe quando Tá morrendo a fogo Tipo assim Sendo soterrado Eu não sei Cara Porque eu nunca Fui soterrado Tu vai debaixo d'água Tu ainda consegue Tá relaxado Mas cara Parecia um negócio Assim que eu falava Cara Tá fechando Tá fechando Tá fechando E não tá respirando Aí eu Me parava Relaxava Minha mente Aí voltava De novo Entendeu Eu conseguia tirar Um negocinho De nada Assim Que aí Minha cabeça Tranquilizava E eu ia Nesse Nesse pouquinho Mas é isso aí Tá morrendo afogado Alguma coisa Não sei Porque eu nunca Passei por isso Entendeu Eu acredito Seja isso Até porque Por causa desse terremoto Agora eu pensei Muito nisso Sabe Esse terremoto Que teve agora Na Turquia Eu pensei muito nisso Eu vi o desespero Da galera Eu vi um pai Agora que ficou Numa posição Que salvou o filho E eu fiquei pensando No desespero Daquele moleque Ali também Cara Eu falei Cara Eu acho que é isso Que eu sentia Sabe Eu ficava Eu falava Cara Eu não posso desesperar E tinha várias Várias vezes Que eu desesperava Várias vezes Eu desesperei Abria a janela Falava Eu não conseguia Ficar em pé Eu me segurava Na janela E falava Conversava com Deus Muito Muito Mas aí a mente Do Jiu Jitsu Também Entendeu Aquela mente De tipo Pô cara O Jorge veio muito Na minha cabeça Quando o Tatá Tinha Cento e Pau Quilos Entendeu Tatá era daquele Tamanho gigante Tava o Tatá Sabe quem é Sim lógico Gigante Uma vez Eu pôro nos 100 quilos Do Tatá Uns 100 quilos Ali E tal Eu bati O Jorge perguntou Bateu por que Falei Pô tá me sufocando Aqui Ele falou Tatá Teita de novo Cara E eu via Exatamente isso Eu botei a mãozinha Aqui assim A pouquinho de ar Que eu tinha Falei Vou me defender Aqui Que eu não vou Deixar eu bater Ter mesmo Mas essa cabeça Do Jiu Jitsu Isso que eu falo A gente tem que Passar por isso Porque quando você Passa Desconforto total Meu irmão Você vê Que você tem Esse um a mais Pra dar Que a gente acha Que não tem Mas isso Isso é um treinamento Irmão Você vai fazendo isso Direto 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 Isso vai te moldando Isso vai te fortalecendo Te deixando mais forte São por essas coisas Que eu brinco Todo mundo brinca O Jiu Jitsu salva É isso aí mesmo Primeiro eu boto Sempre Deus Na minha vida Entendeu E cara Eu falo Realmente O Jiu Jitsu salva Porque isso aí Foi um ensinamento Entendeu Claro que o Jorge Não estava pensando Que eu ia ter Um Covid Mas ele falou Alguma vez Tu vai ter que passar Por algum sufoco Aí meu irmão E não vai bater Por qualquer coisa Não é que não seja Qualquer coisa Tatá com Cento e Sei lá Cinquenta quilos Em cima de Você E botando a pressão No cem quilos É uma avalanche Irmão Entendeu E o Tatá Sabe colocar o peso Né cara E eu pô Quando eu senti a pressão Eu falei Chega Vou bater aqui Pô O Jorge falou Continua Se ele bater Continua Eu falei Não vou Não vai adiantar Bater Ele não vai sair Então eu vou Acalmar minha mente Acalmar a mente E conseguia ficar E isso me ajudou Muito também No Covid Além Claro dos vídeos Olhando o Rickson Respirar E tal Lembrando do Rickson Respirando E pô Não sei o que Falei Pô Eu tenho que ficar calmo Legal E se passou Um outro A gente Falou Que isso Em off Essa história Também chegou Assim pra mim Eu lembro Enfim De uma maneira Não tão no detalhe Mas eu lembro Que porra Você Tava tudo certo Pra você morar Nos Estados Unidos Tava morando Nos Estados Unidos Tirando a documentação Socializando tudo Meu irmão E De uma hora pra outra Meu irmão Inclusive com o contrato Assinado Eu tinha Eu tinha uma casa Comprada Duas academias Rodando Muito bem Contrato com o UFC E aí Algo deu Algo lá No No contrato Com o UFC Eles falaram Ó Esse visto Que você tem Dá pra gente fazer E tal Mas que a gente Quer ter mais Uma segurança Falei tá beleza E aí Conversando com o meu advogado Ele falou Vamos dar a entrada No green card Eu dei a entrada No green card Por algum motivo É Que eu na época Não entendia Mas hoje Eu já entendo melhor Tinha que ter acontecido Mesmo na minha vida O green card Não deu certo Eu fiquei Recorrendo 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 Meu advogado falou Ó Vamos entrar Com o teu antigo visto Aqui com direito à luta Essas coisas todas E tal Extraordinária Ability E Vamos Pedir a Deus Que ele chegue antes Do negação Do green card Falei beleza É isso É isso Então vambora Fizemos tudo certinho Perante a lei Tudo certinho Foi chegando perto E aí de repente Eu tive a notícia Eu tava até No Hawaii Com a minha esposa Meus filhos Tava tirando férias De uma semana Porque eu ia ter uma luta No UFC Muito importante E eu já tava vindo De outras lutas De um treinamento Muito forte Eu falei Preciso relaxar Porque daqui a pouco Eu vou entrar num pique Muito forte UFC Essas coisas todas Eu tava no Hawaii Chegou um e-mail Minha mulher falando Ganhamos o visto Não o green card Ganhamos o visto Qual é o próximo passo O próximo passo A gente tem que ir De acordo com o advogado Tem que ir no Brasil Vamos esperar Pra ver o que o green card Vai acontecer Se não acontecer Beleza Perdeu o green card Vai no Brasil Troca o visto Porque eu ganhei Uma carta de trabalho Da imigração Tudo certinho E foi o que aconteceu O meu green card Foi negado Eu fui até a última instância Beleza Recebi a carta Fui no Brasil Como eu sempre fiz Com as cartas Ia no Brasil No consulado americano Você mostrava A mulher do consulado Olhou pra mim E falou Muito estranho Você já veio no Brasil antes Eu falei Já Eu tenho visto aqui Visto aqui Mas seu green card Foi negado Falei Foi Mas por que você não veio Pro Brasil Eu falei Olha Eu não sei Tá aqui tudo explicando Aí eu tinha um pacote Assim explicando Página por página Tudo certinho Tudo bonitinho Na minha vida A mulher simplesmente Não quis olhar E falou Não Não vou te dar Próximo E eu Falei Não peraí Eu tenho Academia lá Eu tenho dois filhos americanos Seus filhos podem ir Você não Um próximo E não me deixou Explicar nada E Assim Ali Foi um baque Muito forte Também Entendeu Após isso A gente voltou pra casa Eu falei Não O advogado vai resolver Eu vou Não é possível Eu tenho tudo certinho Tenho duas academias rodando Tenho tudo certo Mas Sempre fiz tudo Perante a lei Bonitinho Nunca fiz Uma coisa fora da lei Alguma coisa eu vou conseguir Não foi conseguindo Não foi conseguindo Não foi conseguindo Passaram-se anos E tal Tive uma depressão Muito forte Eu fiquei nove meses Em depressão Cacete Meu irmão Sempre brincava com todo mundo Pô Que depressão Porninho Que depressão Caramba Entrei Numa depressão Muito forte Cheguei a ficar Cego do olho direito Durante três meses Até que O jiu-jitsu Entrou de novo Na minha vida Entendeu Ele falou Minha mulher falou Volta a treinar Cara Tu tá parado Tá aí nove meses Sem fazer nada Vai ficar sentado Aí toda hora Falando com os outros No e-mail Ligando Tentando resolver Nada vai resolver Vambora Vida pra frente Vambora Liga pros teus alunos Da Itália Liga pros teus alunos Que queriam seminário E tal Foi aí que eu falei Pô A verdade Voltei a treinar Voltei a dar uns treinos Na academia Na TFT Lá com o Tata Uma semana depois O olho já Voltou a funcionar Entendeu Eu lembro do médico Querendo me Prescrever Algum Calmante Alguma coisa assim Eu falei Não, não Já sei o que eu vou fazer Meu calmante é o jiu-jitsu Eu vou voltar a treinar E isso tudo vai passar E foi exatamente O que aconteceu Voltei a treinar O olho voltou Normal A depressão voltou As preocupações ficaram Claro Entendeu Mas o Assim Aquela depressão Tudo embora Então assim O jiu-jitsu realmente salva Sou muito grato Cara Pelo jiu-jitsu Entrado na minha vida Sou muito grato Pelos graces Cara Terem feito O que eles fizeram Sim Sabe Assim Porque se não fosse eles Hoje em dia A gente não tava nem aqui Conversando Exatamente Por isso que eu chamo Muita gente né Cara Assim Que eu acho Que foram Importantíssimos Pro jiu-jitsu Que pavimentaram Esse caminho E alguns deles Até meio que Esquecidos Assim Deixavam de lado Né cara Assim Não são tão valorizados Eu vejo que tem uma galera Da geração nova Jiu-jitsu Que nem conhece Muita gente Verdade E é uma coisa E é uma coisa que eu acho Inclusive na formação Hoje Né Do jiu-jitsu Eu acho que a gente tem que A gente tem que saber A nossa história Tem que saber Quem foram essas pessoas Que pavimentaram o nosso caminho Que fizeram A gente ter o que a gente tem hoje Né É o que você falou Eu acabei de vir de uma experiência Lá fora Né Na Europa Porra Meu irmão Você é muito bem recebido Por você ser um faixa preta De jiu-jitsu As portas se abrem Tem muito Porra Você tem Impressionante No mínimo No mínimo Você tem um plano B Muito bom de vida É verdade Se não fosse o A Né Então assim Porra cara É um É uma certificação Que você tem De muita coisa Né cara De muita coisa Os network que você faz São network muito verdadeiros Né cara Os irmãos que a gente faz Né na academia São pessoas que Porra irmão A gente pode contar Para a gente ver Meus melhores amigos Hoje em dia Eu acho que são todos Do Crescemos juntos Na equipe Jorge Pereira A gente tem um grupo Do Whatsapp Que é É Galera JPP Entendeu A gente Tem churrasco Festa Tudo junto Se une o tempo todo Entendeu Quando eu preciso São eles que me ajudam Eu acho que são os meus melhores amigos Tem claro Outros melhores amigos Sim Mas Aqueles mesmo Que eu sei que eu posso contar São todos dali Sim Entendeu São todos dali Todos do tatame E o mais maneiro é Que tinha uns que eram Super advogados Outros não sei o que Outro Irmão Todo mundo a mesma coisa ali Mesmo pensamento Sabe Sim Nunca teve uma humilhação Dentro do tatame Sabe Nunca teve um Um cara que chegasse No tatame Ah eu sou isso Sou aquilo Até porque o Jorge também Não deixava Se tiver E pode acontecer Claro Claro Vai ser Vai ser rapidamente Encerrado Aquilo vai ser resolvido De uma forma rápida Se alguém colocar a máscara Cai Cai Se não for no primeiro dia No segundo Enfim Não tem como você Atravessar essa jornada Dessa forma Né Dentro do dois voos Né Não tem como Você vai ser É o único local Onde cada um Tá ali pra bater no outro Bate no outro E acaba E tem aquela resenha Maneira Exatamente Eu não consigo ver assim Outro esporte Claro Também não faço parte Dentro do futebol Como é que é Deve ter a resenha deles E tudo Mas Não tem Mas porra Não era um batendo no outro Né Porra Não Dentro do futebol A gente sabe Quem joga um pouco Com a pelada Aí meu irmão Nego Nego às vezes Que é muito amigo Que briga Na hora ali Meu irmão Xinga Xinga Tá puto É isso Vai embora Porra No jiu-jitsu é totalmente diferente Porra Muito Tem uma relação aí Importante Que a gente falou também Acho que você teve uma relação Com o mestre Rickson Que porra Porra Cara Isso aí Acho que talvez Vai ficar marcado Pro resto da minha vida Eu também Até hoje A gente se fala Eu agradeço muito o carinho Do mestre Rickson Quando eu cheguei agora De volta nos Estados Unidos Eu acho que eu tirei O meu grande irmão baiano Arnaldo Baiano Crescemos juntos Fomos juntos Para a LA Casou com a Rérica Grace Irmã do Rickson Então assim Meu afilhado É o Kyron Grace Pô Me botou como padrinho dele E tal Então A relação é muito Quando ele viu Uma foto minha Com a Rérica Que eu postei E tal Pô Ele me ligou Para falar Pô Bem-vindo de volta Campeão Pô Que bom saber estar de volta Quer dizer Então esse carinho Sabe É muito gratificante E como é que começou isso Como é que Essa relação Então eu estava chegando Nos Estados Unidos Tal Eu tinha acho que 26 anos O mestre Jorge virou para mim E falou Vai no Rickson Eu falei Pô Jorge Tu não Tu Mandar eu ir no Rickson Pô Como é que eu vou achar o Rickson Vai no Rickson Não importa Vai no Rickson Quando você for lá Você vai falar Que é meu aluno E ele vai te receber muito bem E foi realmente O que aconteceu Eu fui uma vez O Rickson Aí os meninos falaram Não o Rickson vem na quarta Aí eu fui na quarta Cheguei lá cedo Fui bem recebido Tal Esperei Estava esperando no tatame Ele entrou Olhou Fala campeão Pô E aí Beleza Tudo bem Não sei se ele me conhecia Ou não A menina ia ficar perguntando Sabe quem eu sou Não sei o que Pô Era o Rickson Nosso ídolo Né cara Eu ouvi muito o Jorge Falar dele Aí eu falei Mestre Posso vir dar um treino Na sua academia Claro Campeão Aluno de quem Aí eu falei assim Pô Eu sou aluno do Jorge Cara Eu lembro dessa cena até hoje Ele abriu um sorrisão E falou Como é que tá aquele maluco Pô Tá bem Eu falei Tá Pô Tá bem Tá em Miami Eu sei que ele tá em Miami Mas tem tempo que eu não falo com ele E ali começou a nossa Quando eu vi Eu já tava indo na casa do Rickson Sabe Treinar com ele Fazer umas preparações físicas É Que aí me recebeu muito bem Muito bem E E ali eu vi Cara O que O que o cara representa Sabe Sim É muita coisa Irmão E é realmente isso aí Que todo mundo fala Tá Treinava duro pra caramba Me pegou várias vezes Ah tá bom Não sou dos Mas ele fez isso só comigo não Eu via fazer Você viu Vários Vários É porque sempre tem né Cara Essa coisa assim Pô Será que é uma lenda Será que é uma lenda Será que é Não é E aqui ó A história vai passando Um grande irmão meu O Shaolin Um grande irmão meu mesmo A gente Um casca grossa Um cascudo pra caramba Eu acho que eu aprendi a Voltar a ser atleta com ele Morando lá em casa Com ele indo lá pra casa Ele falava Vandão É isso tudo mesmo Eu falava Shaolin É Não Vandão Tu tá respeitando Tá respeitando demais Fala Não cara Pô Eu tentava fazer as coisas Meu irmão Não dá brother Não dá Era duro demais Meu irmão Peso na hora certa Fora a mente do cara Mente muito forte Cara Sabe Então assim É Sou muito agradecido Cara De ter Feito parte disso Sabe Sim De ter estado no mesmo Tatame que o Rickson Isso pra mim Pô Já E a segundo E o segundo momento Mais marcante também Foi quando eu fui visitar Meu 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 afiliado E eu cheguei lá O mestre Hélio tava sentado Na cadeira Que ele chama A cadeira do papai Meu irmão tá aí Depois ele vai ver Você vai se emocionar também Entendeu Pô Eu podia apertar a mão Do mestre Hélio também E o mestre Hélio falar Garotão Pô Tranjujitsu E eu poder agradecer Sim Isso pra mim foi Foi a única vez que eu tive Com Tive duas vezes com o mestre Hélio Mas essa foi marcante Sabe Sim Porque a primeira tinha Muito mais gente Eu também não queria ficar Perturbando o mestre Hélio Lógico Mas essa eu pude agradecer E falar Muito obrigado por tudo Hoje em dia Eu sustento a minha família Ele apertou a minha mão Me abraçou Continua firme campeão Professor Me chamam de professor Continua firme professor Aí eu falei Muito obrigado mais uma vez Mestre Sentamos Batemos outros papos E tal Tem essas duas Fases marcantes Entendeu E sou muito agradecido Por ter Estado no mesmo tatame Que Que o mestre do meu mestre Legal O Rickson realmente É fora do comum É Eu tenho hoje Também uma relação Assim com ele A gente se falar Enfim Eu visitei ele agora Recentemente Los Angeles Estão querendo fazer Algumas coisas juntos Show E porra Para mim É impagável Ter Como você falou Nosso ídolo O grande mestre A gente ter essa conexão De alguma forma Seja Não tem preço Eu lembro também De uma Quer ver Eu fui fazer uma super luta De jiu-jitsu Na Califórnia Não lembro Contra quem E tinha muito tempo Eu tava lutando Vale tudo direto MMA direto Tinha muito tempo Que eu não lutava de kimono Aí entra aquela parada O cara me convidou Uma semana Eu vou Tava treinando nada de kimono E aí me deixou um pouco Com a pulga atrás da orelha Falei Porra Não tô treinando de kimono O maluco veio do Brasil agora Tá treinando Aí eu fiquei preocupado Fiquei muito preocupado O Rickson tava lá Aí eu lembro Que eu tava sentado assim Aliás Sentei do lado do Rickson E ele falou Qual foi campeão Ele botou a mão no meu ombro Ele falou Qual foi campeão Aí eu falei Pô mestre Eu tô nervoso Pela primeira vez Eu tô nervoso Acho que tô deixando muito essa Sabe Aí ele Falou Calma Eu vou tá lá com você Foi a única vez Que ele ficou De córnea De uma luta Porque ele Ele não ficava Ficava mais do Kron Do Rockson E do Roy E do Roy Isso me marcou muito também Porque ele virou e falou Calma Eu vou tá lá Eu não tava esperando Que ele fosse tá lá Entendeu Alguma coisa assim Mas já dele tocar assim No meu ombro E já falar Calma Você confia em mim? Confio mestre Então eu vou te dar uns gritos Só escuta Falei beleza Ali eu já Sabe Sim E o mais engraçado Durante a luta Eu tava comendo Mó broca Pra passar a guarda do cara Eu tava por cima Tentando passar e nada Tentando passar e nada Tentando passar e nada Ele só falou uma coisa Tá indo pro lado errado Vai pro lado direito Mudou a minha vida Quando eu fui pro lado direito Ali eu vi Cara Ser coach Não é só ficar gritando Vou nada Tem que enxergar mesmo Tem que enxergar as coisas Entendeu É uma sensibilidade É uma percepção Muito ampla E ele mudou minha vida ali Graças a Deus Eu ganhei a luta Relaxei e tal Mas realmente Sim Eu sou muito agradecido Por tudo que eu passei Com o Rickson E essa transição De você Competir Ser lutador De valetudo profissional E tocar o negócio Como? Empresário E professor Então tem sempre Essas duas funções Que você tem que entender Um pouco De business Pra ter um negócio Saudável Vai lidar com gente Enfim E ao mesmo tempo Meu irmão Você vai Dicionar Você vai Dar aula Você vai Educar pessoas Porque São Cabeças diferentes Eu sempre consegui Fazer isso muito bem Sabia André? Sempre Por que você acha isso? Eu não sei Eu não sei Cara É uma boa pergunta Isso Mas assim Vamos lá Muito bem Talvez não Porque eu tive Algumas perdas Perdi algumas lutas Entendeu? Então se fosse muito bem Se eu tivesse Ganhado todas as lutas E tal O business Estava indo muito bem E tal Entendeu? Mas eu acho Que a paixão Conta muito Eu sempre gostei Muito de dar aula Sabe? Eu não gostava De chegar na academia Ver outro cara Ver outro cara dando aula No meu dojo E aí eu sempre tive Esse impulso Sabe? De mesmo tendo luta Eu ia lá Dava aula Eu lembro Eu lembro De um evento Que era o King of the Cage É... No dia anterior Que era o dia da pesagem Eu dei três aulas particular E usei isso Pra perder meu peso Entendeu? E assim Aí os alunos falavam Pô mestre Quando tu vai lutar Tem que pesar Vai lutar Não pode vir Eu quero treinar Eu quero estar aqui Vamos lá Entendeu? Claro Era o mais certo A fazer? Não Eu aproveitei Uma situação também Até porque eu também Não estava cheio Do dinheiro E eu precisava Das aulas particular Também Entendeu? Mas aquilo era Era maior Entendeu? Eu adorava dar aula Então assim Eu acho que a paixão Pode ser a resposta Pro que você perguntou Agora Entendeu? Legal Eu sempre tive Sempre gostei De estar no tatame Dar aula De treinar com os alunos Eu nunca fui um professor Que eu entro no tatame Eu não treino Inclusive Minha esposa Fala isso direto Pô para com essa mania De querer treinar Com todo mundo Eu dou seminário Eu treino Eu não me importo Se o cara vai me pegar Entendeu? Quer treinar comigo? Vambora irmão É isso Isso também Eu acho que é uma outra coisa Que Eu fui agora Todos os meus seminários Na Califórnia Quase todos Quase todos Eu treinei Quase todos Um ou outro Eu não treinei Eu estava um pouco Mais machucado Ou não Mas quase todos Eu respeito Quem não treina Porque assim Eu acho que cada um É cada um É difícil julgar Eu não estou aqui julgando Quem não treina Exatamente Mas eu passei Inclusive visitando academias E Às vezes O cara não treinava Assim contigo Tem problema É o jeito dele Mas Quando treinava Eu falo assim Mas eu também não vou Na academia dos outros E falo assim Irmão vamos treinar Não Entendeu Não gosto que faça isso comigo Também se fizer Eu vou treinar Entendeu Pode ser que eu treinei De um jeito mais forte Até Mas assim Eu não vou na academia dos outros Eu vou e dou meu seminário E tal Tem sempre um que fala Pô professor Será que você tenta fazer em mim Será que vai funcionar Você vai tentar É a Vera É um pouquinho Eu vou tentar resistir Então beleza O cara vier nesse nível Tranquilo Entendeu Sim É isso É porque uma outra coisa Eu tenho falado isso também Até a respeito da faixa preta De novo Muitos chegam na faixa preta E como a gente falou Um novo início É um novo início De muita coisa E uma delas É o seguinte também Que você Geralmente Leva uns 10 anos Para chegar lá Um cara que não começou Tão cedo Já vai pegar Depois dos 30 E hoje Inclusive com a evolução Do jiu-jitsu Você vai pegar uma molecada De porra Chegando azul Faixa roxa Já sabe Já sabe muita coisa Então vai te dar Vai te dar uma dureza Vai ser É isso aí Você pode pegar Por exemplo Vai mesmo Treino duro Se você tiver uma faixa preta Despreparada aqui Já está mal Com certeza Então isso É É um É um outro lado Assim que muitos Faixas pretas Param hoje Porque eles não Conseguem mais Segurar a onda De colocar a preta E treinar Né O ego Cara Tem que tirar isso Do caminho Sabe Sim E é muito difícil Eu entendo Eu entendo Alguns faixas Casca grossa E tal Aí chega um roxa Marrom Para treinar O cara tem aquele lance De porra Meu irmão E pode acontecer Pode acontecer Meu irmão Eu tenho uns faixas roxa Lá na academia Também Então o moleque Está vindo aí Está ganhando tudo E eu falo Para os desavisados Meu irmão Vai treinar com o moleque Não está treinando Beleza É contigo mesmo Entendeu E aí quer se testar Eu quero ver Aí toma fumo Entendeu O moleque pega no triângulo O moleque pega Faz o berimboluzenta Pega as costas Entendeu Não sabe defender Aí cansa Exatamente Então assim Eu acho que o ego É o primeiro A você Entendeu Sim E aí Você deve se colocar Em teste Enfim Treinar Mas treinar De uma outra forma Porque eu acho que A evolução Com faixa preta Não é só De novo assim Na hora do combate Isso é o Wilson Aí eu falava assim A minha cabeça Como é que era Ele não vai lembrar disso Mas eu lembro Porque eu perguntei Eu falei Mestre Como é que você se coloca Isso aí eu aprendi Comecei a fazer um pouco disso também Sabe Porque é fácil Eu chegar na academia Com os meus alunos Pegar os alunos Pegar todo mundo Passar a guarda E ir só para o meu lado bom O tempo todo Eu falei Mestre Como é que você faz Para fazer a sua defesa Estar melhor Como é que você Porque pô Se você quiser Você não deixa nem chegar ali Aí ele falou Mas aí é que tá Eu começo com o cara Nas minhas costas Começo com o cara Nas meus 100 quilos Eu deixo o cara Chegar numa posição incômoda Para tentar sair Sim Entendeu Aí eu posso até te dizer Olha só Eu tô Pô Eu tô numa fase Que eu não tô tão treinado Mas eu tô preparado Pra me defender Sim Claro Posso bater como qualquer outro Entendeu Sim Mas vai ser difícil Eu não vou dar Tu não vai me pegar Porque eu tô cansado Ou porque eu tô Entendeu Entendeu E é isso Sim Então assim Os meus alunos falam Um dia A gente chega aqui Pô O Tatato Na academia dele Tem só cascudo Cara De MMA Eu nego duro Eu me teste com os caras O tempo todo Tempão atrás Eu falei Vou te fazer um round aí E tal Porra meu irmão Entendeu Mas sim Claro Perguntar pra mim Quer lutar com esse garotão aí Claro que não Mas Se tiver um dia Que eu É um embate Se eu tiver que Enfrentar alguém Sim Eu vou ter Eu vou ter a diferença Eu não vou estar totalmente Estrenado Se o cara chegar aí Entendeu Sim E é isso Sim É o que eu ia falar Eu acho que a evolução Também são em outros aspectos Com certeza Acho que você deve ter E por toda a história Que você inclusive contou aqui Você amadureceu muito Né Ao longo dessa vivência Né Toda Como lutador Né E que por mais Que biologicamente Não dá mais Pra você Tá ali No seu melhor No ápice físico Mas talvez Espiritualmente Né E Mentalmente Você tá muito mais preparado Né Você tá com muito mais Conteúdo Dentro de você Tá porra Inclusive pra passar Pros outras pessoas Porque você passou ali Por uma jornada ali Muito intenso Com certeza Que te deu Muita experiência Porque foi tudo Muito de verdade Não foi teórico Não foi alguém Escrevendo um quadro negro E falando assim Porra Não é assim Você foi lá e fez Porra Tem uma história Que a gente não pode deixar De fora aqui É Que essa história Que porra Um dia de surf Tu foi parar Em São Paulo Fazendo vale tudo É A minha estreia Não vale tudo Foi sua estreia Foi minha estreia Eu tava no surf Saí e tal E aí passou Léo Dalla De carro Com o Nairton Rodrigo Não me lembro Quem tava exatamente Eu lembro que o Dalla tava E aí Eles falaram Pô Vamos pra São Paulo Ver o Jorge lutar Aí eu falei Pô beleza Vou passar em casa ali E tal Não sei o que Na época eu nem tinha um dinheiro Assim pra poder ir Mas a galera tava indo Não tá com a gente Aí eu falei Pô beleza Vou passar em casa então Rapidinho Tomar um banho Chegar Meu irmão Rio São Paulo São seis horas Olha que horas tem E tal Era quase final de tarde Ali Tem tempo pra nada não Vambora Aí eu Pô beleza Peguei a prancha Botei embaixo do trailer Na época era trailer Pá falei com a galera Toma quanta prancha Botei um chinelinho Uma camiseta E entrei no carro São Paulo Partiu São Paulo Cheguei lá Pá Iberapuera E pô Aquela pressão Não tinha nem convite Pra entrar Na pressão Aluno do Jorge É corne do Jorge Entramos Pô corremos pra arquibancada Tô eu sentado na arquibancada Tava amarradão Falei caramba Tava na praia Agora tô aqui Vendo o Jorge lutar De repente Vem o Jorge andando Assim Olhando pra galera Aqui Jorge Jorge Tamo aqui Tamo aqui Aí ele Olhou Fala Vandão Tá pesando quanto Aí eu falei 73 Aí ele Consegue perder 3 quilos agora Aí eu Né Cabeça deu aquele Falei Pô Jorgeão Consegue ou não consegue Falei Pra que ele Pra que ele idiota Pô Vai lutar meu irmão Falei Claro consigo Aí já pulhei O alambrado que tinha Os seguranças vieram E falou Não não Tá comigo Vai lutar Vai lutar Já corri lá pra dentro Taca ali Perda de peso Perde o peso Perde o peso Perde o peso Pesa Falta um quilo Falta um 500 gramas E essa tal da 500 gramas Que não saía Não saía Não saía Aí veio macaco Jorge meu irmão O cara tá salvando A categoria de 70 Tá faltando um cara Deixa o cara lutar 500 gramas Aí nego Deixou Beleza Foi Quando eu vi Tava lá em cima Do ringue Meu irmão Sei lá 10 mil pessoas No Ibirapuera Gritando Jiu Jitsu Jiu Jitsu Uma emoção forte Aí graças a Deus Eu fiz 3 lutas Na noite E me consagrei campeão Eu fui campeão O Jiu Jitsu Foi campeão De 60 quilos Eu do 70 Macaco do 80 E o Jorge Do 90 Macaco Macaco foi de 80 Depois que o Pelé veio Entendeu E aí foi isso E as 500 gramas Era tal da areia mesmo Que toda hora Os caras paravam A luta Pra limpar o ringue E era areia Caindo no meu bolso Cheio de areia Sabe quando toma uns caixotezinha A areia vai entrando E tal Essas histórias Que são Demais E o pessoal E o pessoal falava assim Pô Quem que fez esse ringue aqui Tem areia Dentro do ringue Que tá saindo muita areia Depois no meio do negócio Que eu botei a mão Falei Ih Jorjão A areia tá vindo Do meu bolso Só aquelas 500 gramas Tava pesando E detalhe Sem coquilha Protetor genital Sem protetor de boca Sem nada Você lutou muitos Muitos vale tudo Sem luva Sem luva Sem tempo também Foram poucos os sem tempo Mas depois entrou Com tempo e peso Sem luva Depois entrou De luva Total Normal Entendi Chegou a fazer Na verdade assim No No Sharedog Sharedog Que é o Que tem certinho Eu tô com 17 lutas 16 e uma Mas tem várias outras Que não entraram ali No negócio Porque eu nunca tive Fita Cassete Não tinha fita Não tinha como provar Não tinha nada Entendeu Mas eu devo ter Umas 20 e poucas lutas Sei lá Ou mais Ou menos Não sei Difícil saber Entendeu Eu vi numa entrevista No PVT Que eu fiz Que Não sei se eu ainda sou O recordista De torneio De vale tudo Segundo colocado É o Babalu Terceiro Eu tenho um americano Eu tenho 5 eventos De vale tudo 3 lutas na noite Eu sou o recordista Mas ainda tinha isso Tinha que ser na porrada Meu irmão Tem jeito Várias vezes Várias vezes É O que eu tô entendendo Tá falando que é do Do vale tudo Não Então Eu tive Eu tive Dois anos que eu tive Parar por causa de labirintite Porrada na academia Muita porrada Muita porrada Não então E o que eu tô entendendo Aqui também Na conversa O negócio Do teu visto ali Atrapalhou Atrapalhou Porque se você entra no UFC Por exemplo Quando eu tava indo muito bem Eu tive realmente Um problema muito sério De labirintite Que eu ficava Vomitando direto Ficava tonto Não podia dirigir Aí eu tive que entrar Num tratamento muito sério E os médicos falaram Você não pode mais fazer Vale tudo Não pode mais fazer As suas lutas E aí Fui pros Estados Unidos Tive que recomeçar Minha vida nos Estados Unidos E aí Esse tempo ficou longe Entendeu Foi tipo 3 anos afastado 4 anos afastado Não sei Isso aí tem que fazer Umas contas Até o momento Que eu falei assim Agora eu vou voltar a lutar E aí recebi uma proposta Do WEC Se não me engano Que é o World Extreme Championship Onde o Aldo foi campeão E antes do Aldo ser O campeão da categoria Era eu Entendeu Você chegou a lutar Então no WEC Lutei no WEC Na época não tinha ainda A cinturão A gente dava uma medalha Maneira Do WEC Bem maneiro Entendeu Eu lutei com um cara Chamado Nick Earl Foi um maior lutão também 3 rounds No WEC E depois Parti pro King of the Cage E aí fiz várias lutas No King of the Cage Até chegar o Contrato com o UFC Animal Foi isso História animal É História E aí que eu falo De novo Essa geração Ela 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 formou O que hoje A galera conhece Como O estilo de vida Lifestyle Do Jiu Jitsu Tirando E censurando Algumas coisas Ficou o lado Legal Do negócio O que a galera fala Que Jiu Jitsu É muito mais Do que um esporte É um estilo de vida Com certeza Mas foi tudo isso Foi essa mistura Maluca pra cacete Que rolou Que Porra meu irmão Hoje é exportada Pro mundo De várias formas Eu acho que Uma forma positiva É isso É esse contato Quantas gente Quantas pessoas Estão trabalhando Com isso Hoje em dia Muita gente Muita gente Por isso que eu falo Os Gracie realmente Foram visionários Sim Entendeu Mestre Carlos Mestre Hélio Pô Cara o que o Carlinhos Tá fazendo hoje Com os eventos Sabe Seis campeonatos Sim Por final de semana Meu irmão Absurdo Tá bonito demais Você viu Eu vi um pouco Mas assim Você viu Esse negócio Surgindo ali Os primeiros campeonatos Meu primeiro campeonato As pessoas Tinha que ficar segurando Os tatams Tinha que ficar com o pé Cara Quantas vezes Eu já olhei E falei Pô Tem buracão Aqui meu irmão Se eu cair de cabeça Aqui vai ser brabo Entendeu O cara ralava Toda naquele tatame Verde palha É Eu cheguei a lutar Um campeonato Nesse tatame Bom Ronal E Vamos pro hoje Pra gente Falar aqui Fechar Essa conversa Riquíssima De história Você agora Conseguiu Vai conseguir voltar Graças a Deus Consegui o Green Card Estive lá em Los Angeles Dei vários seminários Queria agradecer a todos Que me abriram as portas É tão bom A gente se sentir querido Assim né Sim Teve pessoas me ligando Vou tá aqui na área Pô Vamos dar um seminário Aqui por favor E tal Pô Então cara Todos eles Vamos citar nomes Que pô Todos eles sabem quem são E Estive nas minhas filiais Também Meus alunos lá O Jebo O Peter O Fernando E Decidi agora Eu com a minha família A gente decidiu No caso eu e minha esposa Meus filhos vão permanecer Em a lei E a gente vai Cara Tô contando aqui De primeira mão pra você A gente vai abrir uma academia Wander Braga Lá em Carolina do Norte Porra mania É Então quando eu voltar agora Já tô fazendo a O Grand Open né Em Março Show Tá tudo certo Tudo certo Graças a Deus Cara Deus primeiro E o Jiu Jitsu salvo É bom que a gente conseguiu Fazer isso aqui Antes de você ir Né cara Você falou ali Eu tô muito honrado De estar aqui Muito obrigado A gente tinha que fazer Essa conversa Verdade A gente até se encontrou Aquele evento do Renzo Lá do Livro Eu falei Isso Renzo é a maior figura Né cara Que energia Muita Sensacional Eles são Cara A gente tem que agradecer Eles o tempo todo Exatamente O tempo todo Eu te agradeço também Por tudo que você fez Pelo Jiu Jitsu E continua fazendo Né irmão E vai fazendo Muita coisa E que bom Que a gente Tem essa conexão Aqui que a gente pode trocar Quem sabe lá na frente A gente se encontra lá Inclusive nos Estados Unidos Se Deus quiser Se Deus quiser um livro Tá saindo aí também Tá Porra legal Um projeto que eu tenho Pra frente Show Porque é muita história Né irmão Muita E você faz É aquilo Você fez parte de um momento Muito importante do Jiu Jitsu Obrigado irmão Obrigado Valeu meu irmão Tamo junto Obrigado Tamo junto Tchau Tchau